Mais uma noite, todas são a última Deixamos estar com os meus e com a minha música Mataram mais um poeta, eu vim de Braga, deixo a porta aberta Tu, tira bilhete se queres cortar essa meta Mataram mais um poeta, eu vim de Braga, deixo a porta aberta Tu, tira bilhete se queres cortar essa meta Mais uma noite aqui, fumo da Ui como se fosse única Mais umas gotas sem pensar na última Se a minha parte é mais fria e te intimida Podes bem ficar longe da minha vida Eu não preciso, não sou esquisito Mas não tenho fama nem guito Vivo como um dog na rua à procura do que necessito Reares por instinto, já errei, eu não sou perito Mas entro nesse beat para cuspir barras deste chavalito Furo os teus ouvidos como um de crico Para mim é crítico olhar à volta e ver um circo Estamos a ver os outros rappers de fora do círculo Eles estão no circuito enquanto eu rio e acho ridículo Queres entrar na minha via? Há muita coisa estranha nesta esquina Rebobina, abre o olho, rap pouca coisa ensina Rua é vantagem, ela patrocina Guita não me ilude nem me alucina O crime está mais fácil mas tenta passar por cima Não compliques esta merda Sombra está a mudar o clima Se não para que valia tanta rima Em suma Eu fico a apreciar as qualidades da minha turma No estúdio ou na rua Sombra continua a pôr na nossa vida aquilo que falta na tua Mataram mais um poeta Eu vim de Braga, deixo a porta aberta Tu tira bilhete se queres cortar essa meta Mataram mais um poeta Eu vim de Braga, deixo a porta aberta Muito obrigado O próximo tema é uma coisa mais na brincadeira Assim, nem tenho tanto a ver com a minha cena de rapper Fiz isto na brincadeira com os meus amigos E passei isto para uma versão acústica Porque acho que fica muito mais engraçado E vou partilhar com boas Quem daqui faz música? Muita gente provavelmente Eu conheço aqui algumas caras até E há uma coisa que eu costumo partilhar com todos os músicos É a razão pela qual nós fazemos música Porque muita gente não sabe E há pessoas que tentam explicar Eu já estudei Há pessoas aqui que já estudaram comigo E eu já ouvi muitas coisas enquanto estudei Já ouvi que a música é trabalho Já ouvi que a música não é talento A música é talento Se não lares com isto Esquece-me Faças disto Faz outra coisa qualquer Porque é assim Trabalho, todos temos de trabalhar Mas quando tu fazes o que gostas Tu não estás a trabalhar Assim, não é? E o pessoal tem que distinguir Muitas das situações Em que está a ser presente na vida de músico Tu a cada momento As pessoas perguntam-te Porquê que fazes música? Porquê que fazes rap? Porquê que fazes isto? Porquê que fazes aquilo? Ah, queres dar para gangsta ou o que? Não, não, não Eu faço rap Faço música Porque sim Sempre fiz Porque sim E nunca tive de explicar a ninguém Nunca me expliquei a mim mesmo Sequer Estás a ver? É assim Nunca expliquei mesmo a mim Sequer Por isso eu não tenho de explicar Porquê que faço música Eu faço música Porque sim Bora lá É mesmo assim Deixa-me rimar Só porque sim Dá-me de fumar Só porque sim Andar à beira-mar Só porque o fim Está mais perto do que devia dar Deixa-me cantar Só porque sim Dá-me de tipar Só porque sim Andar à beira-mar Só porque o fim Está mais perto do que devia dar Eu sou pirata Escondo ouro e usa prata Em todo canto Eu tenho que ser magnata Noches calientes Isso é que me mata Vive sem limite Um dia eu vou ser sucata Deixa-me rimar Arranja uma vida Eu tenho de tipar Não tenho alternativa Eu sou sensata Minha alma é suicida E no rap eu posso estar De fato ela vai estar despida Sem medo da despedida Na música ela está viva Enquanto o corpo mexe À procura de uma vida positiva A vida sempre foi mais querida Tentou-me como gente Bom pita é boa bebida Eu não te explico Eu complico É esquecido o jeito que eu multiplico A minha mente está presa por uma corda Mas concorda Quanta gente nem vê outra face da nota Então colabora Limpa a cara Não é hora Eu sei que choras Quando me for embora Um detesta Outro adora Decora Eu vivo dentro de um demónio que me devora Deixa-me rimar Só porque sim Dá-me de fumar Só porque sim Chilar à beira-mar Só porque o fim Está mais perto do que devia estar Deixa-me cantar Só porque sim Dá-me de tipar Só porque sim Chilar à beira-mar Só porque o fim Está mais perto do que devia estar Baby Deixa de lado o conflito Tudo o que eu quero é fugir do atrito Lá de lado tudo fica mais bonito Sabes que sim Então qual é o requisito? O tempo do bard é um luxo Cada dia é como o último cartucho Pode engolir a vida se ela nos devora Mas máfia sobrevive Vive não em penhora E se eu amanhã fosse embora O que é que tu farias que me dizias agora? Eu não sei mas por favor Não chora Estranho a dizer Sempre vivi pronto para a hora Mas tenho tanto por fazer E nós só vemos tudo Quando tivermos preparados para o ver Vamos viver tão bem Sim Que o queiramos reviver Deixa-me rimar Só porque sim Dá-me de tipar Só porque sim Chilar à beira-mar Só porque o fim Está mais perto do que devia estar Gostei bem de partilhar Isto é uma brincadeira O Renato O Renato é um grande gajo Olha O Renato É um gajo que entrou logo comigo nesta cena Tipo Sem problema Mano Ouvimos as cenas Vamos ver o que é que dá para fazer Oh Deu para fazer uma brincadeira muito fixe Obrigado Obrigado Oh Está cá Parça Isto é bonito Oi pessoal Como vos disse Isto foi uma cena assim Feita para aqui mesmo Para este momento Eu tenho uma cena que fiz há uns tempos E adoro Tipo Adoro mesmo É a última cena que vos vou mostrar Tipo Eu também não tenho mais assim Cenas acústicas preparadas para vos mostrar Quem quiser Tipo Pois Um gajo faz uma jam Faz uma cena ao patrão Está tranquilo Oh O cara estava aí Aquele moço estava aqui a tocar O Jonathan É assim que ele se chama? Jonathan Jonathan É isso? Gostei Boa é dele Ele é brasileiro Tivemos Tivemos a falar sobre o Brasil Eu gosto bem do Brasil Porque a música brasileira É muito pura É demais É incrível Seja qualquer música brasileira Eu ouço música antiga brasileira Ouço rap brasileiro Ouço funk Ouço samba Ouço tudo Eu adoro aquilo Não é brincadeira É mesmo bom Mas Há uma coisa que eu adoro mesmo São os racionais MCs Quem é do Brasil Sabe quem é O Mano Brown E estávamos a falar dele E por acaso Ele partilhou uma cena comigo Que é Para mim É das cenas que mais me tocam Cá dentro Que é o Vida Louca Part 1 E ele queria cantar isso comigo aqui Eu adorava cantar isso com ele Porque essa música Sim Eu essa música Eu reconheço como uma música de rap Que toda a gente devia ouvir Aquilo é português de Brasil Mas é fácil toda a gente entender E realmente é uma música Que eu ouço aquilo todos os dias Já desde há uns anos para cá Por isso aquilo é um clássico Aquilo bate todos os dias Nos meus ouvidos É muito bom Mas Eu curti a partilhar isso convosco Mas pronto Ele não está cá Fica para o tal À sério Oh espetáculo Pronto Então vou-vos mostrar A minha última cena Opa mano Vida Louca Part 1 é nóis Já vamos partilhar isso aí com o pessoal Espera só uma beca Vou cantar então A minha última cena Vou cantar só a última música aqui Que eu preparei aqui para o pessoal Está tranquilo Que nós já começámos a fazer esse nome Na cena ali fora Espera aí Vamos Vou só fazer o último tempo Estás não é? Olha aí Baby Meu tempo é curto Não sei se isto vai dar fruto Daqui a nada estás de luto Baby Ou tenho ou furto Isto tornei-me mais astuto Pronto da vida porque luto Eu não tenho Mais do que sou Não tenho nem vou Procurar outra vida Só tenho Uma alma que é minha A garrafa vazia E a fortuna bebida Vou a minha vida Diga-me porque sou uma mala pessoa Vou a minha vida Diga-me porque sou uma mala pessoa Mas o diabo nunca nos levará O diabo nunca nos levará Para o inferno Porque nós já nascemos lá O diabo nunca nos levará O diabo nunca nos levará Para o inferno Porque nós já nascemos lá A sombra A sombra Hell no Hell no Hell no Hell no Hell no Eu nunca vou voltar pra ele No Hell no Hell no Hell no Hell no Hell no Hell no Eu nunca vou voltar pra ele No Mas o diabo nunca nos levará O diabo nunca nos levará Para o inferno Porque nós já nascemos lá O diabo nunca nos levará O diabo nunca nos levará Para o inferno Porque nós já nascemos lá Agora vou partilhar esta cena aqui com ele Oh, não temos nada Vocês façam uns beats Façam o que quiserem Nós vamos estar aqui na brincadeira A gente sabe a letra de cor e tudo Quem não sabe vai começar a saber Quem não sabe vai saber Clássico é clássico Tem uns pipoca aí que não dá para nem comentar Não é? Fé em Deus que ele é justo Hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé Porque até no lixão nasce flor Oh, oh, olha por nós, pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão, segue quente Admiro os crente Dá licença aí Mó função, mó tabela Oh, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio bar e inseguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é quem? Quem será meu bom? Dá meu brinquedo de forar moletom Porque os bico que me vê Construta na balada Tenta ver, quer saber De mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Pra desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca me engraçar Me catar Eu piso nela O bico deu uma obela Oh, bico e bandidão Muita casa na missão De tombar na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campanha Plim Pra tramar meu fim Dois malucas maducinho Um isqueiro e um estopim Pronto pra chamar Minha preta pra falar Que eu comi a mina dele Se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca vi Deu uma alfaia Espírito do mal Cão De você ter saia Talare que eu nunca fui É o seguinte Ando certo pelo certo Como dez e dez é vinte Já pensou? Doido Se eu tô De meu filho no sofá De vacilo Desarmado Era aquilo Sem culpa Sem chance Nem pra abrir a boca E a nessa sem saber Vida louca Vida louca Né? Ah 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 Mas na rua Não é não Até Jack Tem que passar pano Impostor Pede black Passa por malandro A igreja existe A cada dez É assim que é na maldade A mãe dos pecados O capital é vaidade Mas vai pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Malandrão Eu Jamais Ninguém é bobo Se quer guerra Até lá Se quer paz Querem dobro mais Verme é verme É o que é Racejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marcar até três Na quarta Checkmate Que nem no xadrez Eu sou guerreiro no rap Seria pra votagem Dois por um Dois por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos louco e do romântico Vou Por o sorriso de criança Onde for Pós parceiro Eu tenho a oferecer minha presença Talvez até confusa Mas leal e intensa Eu herói sabadeiro Mas e vão Na marginal O que será Será É nóis Vamos até o final E liga eu Liga nós Onde preciso for No paraíso Ou no dia Do juízo Pastor E liga eu Pois irmão É aqui outro que eu peço Favela Fundão Imortal Nos meus versos Vida louca Foi muito bom isto Foi muito bom partilhar com vós Pessoal Boa noite a todos A continuação a toda a gente E vou-vos ser sinceros Eu estava com grandes expectativas Para isto Porque é diferente É aquilo que eu estava a explicar É a cena de estar a cantar Para um ambiente mais fechado Mas ultrapassou as expectativas Vocês estão Não sei quem é o próximo Eu vouanimOU Eu vou Eu vou